Professor, boa noite. Se você puder realizar um pouco o jogo, no primeiro tempo, principalmente, a gente será muito atensivo, criou bastante, principalmente pelo lado direito. A ideia era essa mesmo, ir mais em cima do piton. Como você enxergou essa primeira etapa? Boa noite. Nós, como eu falei no início, nós viemos aqui realmente para buscar os três pontos. A gente vinha já com essa mentalidade, trabalhamos para conseguir esse resultado positivo. A equipe fez um grande jogo, ao meu ver, fez um jogo de igual para igual com o Corinthians e no final, infelizmente, não conseguimos levar nem ao menos um ponto para casa. Isso nos entristece, nos deixa um sentimento de que poderíamos ter tido uma melhor sorte aqui, mas vamos continuar. Agora é continuar lutando, continuar tentando, porque, como eu falei, a gente veio aqui hoje, um ambiente extremamente hostil contra uma equipe que tem muito nível, tem muita qualidade e jogou de igual para igual. Então, isso nos mostra que a gente pode jogar em qualquer lugar, contra qualquer adversário e jogar para cima, jogar buscando resultado. Você acha que, de alguma forma, no segundo tempo, o time recuou um pouco mais? Como você tem na lida de segunda etapa? Eu acho que as próprias alterações que eles fizeram, fizeram com que nossa equipe fosse jogada um pouco mais para trás. Eles realmente cresceram na partida, que eu vejo também como normal, porque estão dentro de casa, tem o torcedor apoiando e, querendo ou não, isso influencia bastante. Mas, mesmo assim, a nossa equipe conseguiu sustentar o jogo, conseguiu se defender bem e ter tido, inclusive, boas oportunidades. Então, acho que foi um jogo parelho e talvez a gente merecesse uma sorte maior. O Guilherme é um grande jogador, a gente conta com ele. Mas, aqui, não é contratação mais cara ou esse ou aquele jogador, ou esse é aquele nome que joga. As escolhas são em cima de estrutura tática, em cima do que a gente visualiza do adversário e, por isso, a opção por um ou pelo outro. Então, a gente conta, sim, com ele. É um jogador importante. Não teve oportunidade ainda, mas, certamente, é um jogador que está à disposição, está sempre trabalhando e a gente conta muito com ele, sim. Professor, a gente conversou antes do jogo, você falou sobre confiança. A gente viu um Ceará confiante no jogo, mas acabou sendo com um resultado negativo. Como recuperá-la, ou como não perdê-la, na verdade, para as últimas duas partidas? É, tem sido um trabalho diário, né? Um trabalho diário, trabalhar o mental desses atletas, o mental do grupo. Hoje mesmo, um jogo onde a equipe teve personalidade, teve atitude, fez uma boa partida, como eu falei antes, contra o adversário que briga, está brigando hoje pelas posições em cima, né? Então, a gente veio aqui e mostrar essa força, mostrar essa atitude já nos dá esperança aí de que a gente consiga aí, na próxima partida, reverter essa situação, porque é o que nos resta, né? Continuar lutando, continuar trabalhando. Aqui ninguém vai entregar os pontos antes, ninguém vai jogar toalha. Eu já falei isso uma vez, aqui a gente vai até o final. Até o final, com coragem, com atitude, representar a camisa do clube da melhor forma. E foi isso que aconteceu hoje. Infelizmente, o resultado, ele, ao menos de um empate, ele escapou no final, né? Mas acho que vale ressaltar mais uma vez aí a hombridade dos atletas, o esforço e a luta que eles estão tendo, estão fazendo dentro de campo para tentar tirar o clube da situação difícil. Pergunta do Danilo Queiroz, futebolês. Ele pergunta qual discurso você vai adotar e como espera continuar motivando o grupo para essas duas partidas restantes? Discurso? Acho que não só discurso, mas principalmente o trabalho, né? Temos aí dois dias, três dias de treinamento para quarta-feira já estar em campo de novo. Então, o discurso, isso é a própria pressão, a própria responsabilidade que a gente sabe que a gente tem de tirar o clube da situação que está. Talvez agora as palavras são o que menos importa, né? O que importa é o sentimento de saber que hoje o clube está numa situação difícil e cabe a gente tirar o clube da situação. Então, é encarar a realidade do jeito que ela é e tentar, no próximo jogo, fazer com que as coisas tenham um final diferente do que tem sido. Para finalizar aqui, pergunta do Horácio Neto, jornal Povo e Rádio CBN. Ele elogiou o time e disse que o Ceará mereceu, que não mereceu essa derrota de hoje. Criou muitas oportunidades e que o gol sofrido foi um azar. Aí ele pergunta, você já definiu um esquema, um padrão tático para o time? Ou foi a postura do Ceará hoje, postura circunstancial, precisamente que esse jogo contra o Corinthians? As estruturas táticas, elas são modificáveis, né? Então, lógico que a gente tem preferências, mas a gente analisa bem o adversário, vê bem contra quem que a gente joga e juntamente com isso a gente opta por uma ou por outra, né? Hoje, defensivamente, a equipe se portou muito bem. Na parte final, aí, o deslize e acabamos tomando gol, mas, de modo geral, a gente teve um trabalho aí muito bom. E, ofensivamente, também criamos algumas oportunidades que poderiam ter se concretizado em gol. O jogo passado já foi assim, apesar de, na minha visão, termos sofrido um pouco mais, mas também criaram mais chances, principalmente em contra-ataques, né? E por isso que eu digo que as estruturas, elas são modificáveis, né? E a gente, lógico que usa a análise do adversário também para escolher de que forma a gente vem. Obrigado, João. Vou encerrar, então, que eu escolhi. Um abraço, obrigado.